Olá, censuradas! Gente, quem aí já passou por aquela situação chata de estar afim de uma garota, mas não saber dizer se ela é realmente do babado pra poder investir na crush? Bom, hoje eu vou dar umas dicas pra tentar ajudar vocês a descobrir. Então vamos lá? Bom, eu sei que muita gente fala pra você olhar se a Nina tem unhas curtas, se joga futebol, se usa sempre tênis, se usa anel de coquinho. Mas olha, eu, por exemplo, não me encaixo em nada disso e sou a pessoa mais lésbica que eu conheço. Então, que tal eu passar umas dicas melhores, hein? Então a primeira dica que eu vou dar pra vocês é puxe assunto com ela sobre conteúdos LGBT ou pessoas famosas LGBT. Por exemplo, você pode falar sobre séries, sobre filmes lésbicos ou você pode mandar esse canal aqui que você tá assistindo agora pra ela e se ela conhecer o canal, falar sobre, curtir, já é uma boa possibilidade de ela ser sapatão ou pelo menos de estar aberta, né, a esse mundo. Se você ficar insegura de fazer isso, pode começar também de uma forma mais suave falando, por exemplo, de Orange is the New Black, que muitos héteros assistem. Então ela não vai estranhar tanto. Mas aí disso ela já pode puxar pra um Daily World ou sugerir outra série lésbica e aí você já vai sacando, entendeu? Outra dica muito boa é você conversar com ela sobre relacionamentos passados. E aí você deixa bem claro que você já se relacionou com meninas pra ver a reação dela, entendeu? Se pra ela for tranquilo, de boas, aí você já tá no lucro. E se ela for meio estranha, ficar assim apreensiva, com o pé atrás, aí você já parte pra outra também que não vai perder tempo, né? Mas ainda nessa conversa aí sobre relacionamentos, você tem que ficar muito ligada no que ela vai falar. Porque se ela evitar os pronomes femininos ou masculinos, pode ser que ela esteja no armário, mas seja sim sapatão. Sabe quando a crush começa com aquela conversa? Ah, a pessoa que eu namorei, tal coisa. Ah, meu beijo com a pessoa, não sei o quê. Rola muito a pessoa, a pessoa, a pessoa, ao invés da menina, um menino, entendeu? Aí provavelmente ela é sim sapatão. Então, vale investir. Outra dica de ouro é você ver quem são os amigos em comum de vocês dois. Por quê? Se for um bando de amigos sapatão enviado, há chances de ela ser do babado. E melhor ainda, se um desses amigos em comum for muito amigo seu, você pode simplesmente pular várias etapas e chegar diretamente pra ele perguntando, tipo, amigo, essa moça aqui é sapatão? Bom, a próxima dica é pesquisa as redes sociais dela, porque tem muita coisa que você pode descobrir. A stalker, né? Mas enfim, funciona. Você pode ver, por exemplo, grupos do Facebook que ela tá, às vezes tem um grupo LGBT ali no meio, você pode ver coisas que ela curtiu, pode ver pessoas que seguem ela e que ela segue, vai que ela segue censuradas. Mas nunca se sabe. Aí já dá pra você ter pelo menos uma noção, né? E de brinde, você ainda conhece um pouco mais sobre os interesses da sua crush. Próxima dica é se ligue nos olhares. Cara, tem uma diferença muito grande entre o olhar, nossa, que essa menina tá me olhando, e o olhar, hum, interessante essa menina me olhando. Então, mantenha contato visual com ela por um tempo, assim, considerável. Geralmente, quando alguém tá olhando fixo pra você, dá pra perceber, dá pra sentir. E aí você provavelmente vai olhar de volta pra ver o que é que tá acontecendo, né? Então, você vê qual é o olhar que ela vai te olhar de volta, e se ela vai continuar, ou se ela vai, tipo, cagar pra você. E melhor ainda, é quando você vai usar esse truque e percebe que a crush já está te olhando de volta. Amém, seu! Se sempre fosse assim... Mais uma dica é você procurar ter contato físico com ela. Seja tocando na mão quando estiver contando uma história, ou dando um abraço mais demorado, tocando na roupa dela pra elogiar, enfim, fazendo carinho. Lógico que sem ser também uma coisa invasiva pra pessoa, mas você vai tentando aumentar os contatos físicos entre vocês pra ver se a pessoa retribui, se ela tá aberta a isso, se ela vai gostar ou se não. E daí você decide o seu próximo passo, né? Uma dica boa também é você chamar ela pra assistir um filme, ou no cinema, ou em casa, mas assim, só vocês duas, entendeu? Porque aí já, né, cria uma possibilidade de vocês se aproximarem mais, ficarem mais íntimas. E quem sabe rola até um clima de romance e vocês já se resolvem ali mesmo. Agora, vai escolher direito esse filme, hein? vê as indicações que eu tenho dado aqui no card e escolhe um bom, ideal pro momento. Quer outra dica de ouro e infalível? Abra um app de paquera quando estiver do lado dela. Porque a maioria desses aplicativos funciona de acordo com a distância entre as pessoas. Então, se você estiver do lado dela e ela tiver o aplicativo também, vocês vão aparecer ali pra outra e aí você vai finalmente saber se ela é ou não. E quem sabe não rola até um match, já resolve a história toda. Mas caso ela não apareça no aplicativo ou não esteja com o aplicativo aberto, você também pode conversar com ela sobre o aplicativo de paquera. Porque, assim, se ela falar, tipo, que tem um Tinder, fica um pouco complicado de você descobrir. Mas, se ela disser que tem um aplicativo específico pra meninas lésbicas, meu bem, já resolveu a sua vida. E se você não sabe o que eu tô falando, se você não conhece aplicativos específicos pra lésbicas, olha aqui no card que eu já indiquei vários. Agora, uma dica bem óbvia, mas que super dá certo, é você fazer amizade com a pessoa. Porque quanto mais intimidade você tiver com ela, mais vocês vão se abrir e contar da vida de vocês naturalmente. Então, se ela for lésbica, em algum momento, esse assunto vai surgir na conversa. E, melhor ainda, como vocês são amigas, vocês já tiveram muito tempo pra conversar e já sabem se combinam realmente. E, se ela não for lésbica, você também sai no lucro porque já ganhou uma amiga, né? Agora, se nada disso sonar as suas dúvidas, ou se você quiser ganhar tempo e não passar por nenhuma dessas etapas, é muito simples. Mas se você chegar na lata e perguntar, vem cá, meu anjo, tô precisando saber se você é lésbica. Eu nunca teria essa coragem, mas eu poderia tentar de outra forma. Por exemplo, então, é que a minha amiga tá afim de você e ela queria saber se você ficaria com ela. E se ela falar que sim, ou que talvez, né? Ou seja, há a possibilidade ali dela ficar com meninas, prazer, eu sou amiga. Claro que não, né? Mas enfim. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você de alguma forma. E lembrem-se, não é porque a garota é lésbica ou bi que ela não necessariamente vai querer ficar com você, né? Assim como não é porque até então a garota é hétero que não possa rolar nada entre vocês, né? Fica a dica. Então foi isso. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações. meus Instagrams estão aqui na tela pra se vocês quiserem seguir. E o meu outro canal vai estar na descrição do vídeo e no fim dele também com a minha foto aqui pra se vocês puderem se inscrever lá também. Um beijo e até depois de amanhã. Tchau.